...e ficar em casa sozinha é ir numa matinê sozinha. Olha, amor, eu não sei o que dizer, mas eu tenho que trabalhar. Prometi ao cliente que consertaria isso até hoje à noite. Que tipo de cliente não pode esperar um dia pelo Wii? Uma mãe de dois filhos. Tá bom. Brinque com o Darth Vader. Muito bem, pessoal, vai ser o seguinte. Eu vou ficar no bar bem ali, conversando com os meus amigos Jack e Coke. Estes são pra vocês. São cartões pré-pagos. Sério? E quanto tem nele? Isso é pra eu saber e vocês descobrirem. E quando estiverem esgotados, vocês também vão estar. Obrigada, vovó. Repita isso pra ver o que te acontece. O que eu vou fazer? Bom, você vai ficar naquele arcade bem ali. Então eu posso ficar só jogando no arcade o tempo todo. E eu posso ir pra onde eu quiser? Pode. Só estejam de volta às três. E sejam espertos. Cuidado com as mãos leves. E sobre não falar com estranhos? É, isso também. E se eu conhecer um cara bonzinho com um cachorrinho? Você vai causar problema? Não. Eu só não quero virar notícia de pedofilia. Ele passa muito tempo na internet. Tomem. Obrigada, vovó. Eu já disse. Eu não sou sua avó. No máximo, eu sou... Sua avó postiça. Ninguém tem uma avó postiça. Isso mesmo. Tchau. Bom, se eu pareci chata é porque eu preciso da massagem. Mês que vem não serve pra mim. Obrigada. Tchau. Por que não tá no trabalho? Por que quando eu cheguei lá, você não estava? E eu ajudo você e ninguém mais. Bom, já que não tá fazendo nada, vamos sair. Quem disse que eu não tô fazendo nada? Meu avião pro cabo parte em duas horas. Eu só vim aqui pra pegar suas alpargatas. Peraí, você soube esta manhã que teria três dias de folga e já marcou uma viagem pro México? Marquei. Ganhei de cortesia e meu nome tá na lista viper pra uma festa que vai bombar. Olá! Eu não consigo nenhum horário no Aqua Spa. Ah, menina, você tem que se planejar pro Aqua Spa. Eu não pude planejar porque não sabia que ia ficar de folga. Por que você não vai comigo pro México? Eu tenho filhos. O México também. Meus filhos têm planos. Eu não sei qual é o problema. Você tem tempo livre e tem um homem. Por que você não passa um tempo livre com o seu homem? Eu tentei. Ele me tesourou. Tesourou? Você queria? Sim. E ele disse? Não. Pergunta. O quê? O que você tava usando? Isto. Este. Este é o problema. E eu acho que você sabe a solução. E vamo'nós! Um, dois, um, dois, três, um. Quando o funk no meu pé te pegar pra dançar. Au, 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 au. Au, au, au. Tenho dó. Gente, eu não pago trinta pratas pra cada um só porque está sobrando. Temos trabalho a fazer. Eu não pensei que fosse funcionar tão rápido. Amor, você não entende. Entende o quê? Oi, pessoal. Oi, Nick. Oi, Nick. Como foi? Foi meio assustador no começo, mas aí ela deu dinheiro e deixou a gente andar sozinhos pelo shopping. É? Eu tô achando que ela não odeia a gente. Muito bem. Vamos se lavar. Sua mãe fez jantar. Legal. Tomou. Parece que se divertiu com as crianças, né, mãe? Ah, não me diga se eu me diverti ou não. Eu preciso de água. E por água, entenda-se vodka. O que você tem? A Suzane passou o dia inteiro brava comigo. Se ela trabalhasse metade do que eu trabalhava, eu também estaria. É isso mesmo. Ela não foi trabalhar. Tirou o dia de folga. Olha, eu não sei qual é o seu jogo do entio. Mas quando as crianças estiverem em casa e a mãe também, deixe que fiquem em casa. Ela tá bem da família. Eu não queria mudar os seus planos. Qual é o seu problema, cara? Eu podia ter feito um monte de coisas em vez de pagiar essas crianças no shopping. Agora, se fossem meus netos, a história seria diferente. Eles são seus netos. Você sabe o que eu quis dizer. Cadê minha vodka? Ah. Eu sinto muito por hoje à tarde. Sente nada. Eu sinto. Eu estava nua. Fala como se fosse culpa minha. Eu nunca iria ao seu trabalho de cueca, posaria na porta e depois ficaria bravo quando todos olhassem pra mim. Isso não é a mesma coisa. Eu não trabalho na garagem. Só porque eu trabalho em casa não quer dizer que eu não trabalho. Você não vê a Michelle Obama valsando no Salão Oval de calcinha. Então agora você é o presidente dos Estados Unidos. Só tem que fingir que eu não estou aqui. Mas agora, meu dia de trabalho acabou. Só pra lá. Ainda tô fingindo que você não tá aqui. Kevin, Lindsay, o jantar tá servido. Não, senhor, comendo por quê? Eu não tô com fome. Eu também não. A gente comeu. Eu pedi pra sua avó não dar comida pra vocês depois das três horas. Ela não deu. A gente comeu tudo das duas e meia às duas e cinquenta e nove. Ah, mas que maravilha. Eu fiquei sentada em casa o dia inteiro sem pensar em nada pra fazer e a única coisa que me ocorreu foi preparar um belo jantar pra minha família. E o que sua mãe faz? Leva as crianças pro shopping e enfia um cachorro quente bem no meio dos meus planos. Niki, se...